Doutor Davantel, só um minutinho, faz uma avaliação pra mim aqui. Olha, a gente tá aqui no corredor mesmo, a gente pode dar uma olhadinha. Faz uma consultinha de corredor. Oi? Não, não vamos fazer nada disso. Eu tenho muitas pessoas amigas, familiares, que vira e mexe me perguntam Puxa, o que você acha disso? Olha, o que você indica tal cirurgia pra mim? Não é assim que a gente deve fazer. Uma consulta, de verdade, é um momento sagrado pro médico e pro paciente porque é um momento onde a gente vai, de fato, descobrir, fazer um diagnóstico preciso fazer uma conversa bem feita com o nosso paciente pra que os dois cheguem a uma conclusão do que é necessário. Não é num corredor, numa conversa informal, num ambiente de festa que a gente pode fazer esse tipo de consideração. A gente até entende a vontade das pessoas de quererem ter alguma ideia mas a gente tem que entender, todos têm que entender que uma consulta médica é um momento, de fato, importante, relevante que deve ser considerada em todos os seus aspectos. São os antecedentes, são as queixas, são problemas de fórum íntimo muitas vezes que vão ser comentadas e não pode ser feito isso em qualquer lugar. Toda vez que a gente banaliza uma consulta, a gente começa com o pé esquerdo na relação médico-paciente. Então, todas as vezes que vocês tiverem que realmente fazer uma consulta marquem a consulta com o seu médico no ambiente apropriado não vai ser numa festa, numa balada, no corredor, ok? Vai ser bom pra vocês, vai ser muito bom pro médico e vai ser melhor ainda pros dois. Os dois vão ficar à vontade pra conversar e ter, assim, uma fluidez do jeito certo no que se chama consulta médica.